O Centro Médico Padre Pio realizou as primeiras cirurgias em sua nova estrutura e aconteceu graças a doação de pessoas que foram alcançadas pelo pedido de Frei Gilson durante a quaresma de 2023. Com a motivação de levar um atendimento cada vez mais completo e de qualidade à população, em 2023 o Centro Médico Padre Pio apresentou ao Frei Gilson o sonho de reformar uma sala para pequenas cirurgias. Inspirado por Deus, o Frei abraçou a ação. Neste ano, na quaresma de 2023, Deus colocou no meu coração. Eu me lembrei do Centro Médico Padre Pio na Canção Nova. Há um ano, o Frei Gilson iniciava uma campanha de arrecadação para ampliar os serviços do Centro Médico Padre Pio. Doze meses depois, graças às doações de milhares de pessoas, a equipe pôde realizar as primeiras cirurgias. Nós já tínhamos um projeto para realizar esse tipo de atendimento à população. A gente tem um projeto de ampliar os nossos atendimentos. Isso é muito gratificante, porque a gente consegue ver todo o sonho do Padre Jonas ser concretizado. O serviço que está disponível de forma gratuita para os pacientes conta com o trabalho do cirurgião Gustavo Pinheiro Machado, que utilizará o espaço para os procedimentos. A gente iniciou a realização das pequenas cirurgias com alguns procedimentos clássicos do ambulatório, como retirada de pinta, retirada de cisto sebáceo, correção de cicatrizes, retirada de lipomas. Elogiar a estrutura é uma estrutura muito boa, permite que a gente faça isso com bastante segurança. Uma das primeiras pacientes foi Priscila, que há mais de três anos precisava realizar uma cirurgia de correção na orelha. Estou feliz, porque foi um tempo que eu fiquei de espera para que viesse fazer esse procedimento. Porque, quanto mulher, a gente fica querendo que fique bom. O espaço é edificado com parceria, cuidado e amor, características que mantêm o trabalho de evangelização da Canção Nova.